E a alegria, sorria, você está? Murchando a barriga. Não é na Bahia, aí está murchando a barriga. Olha gente, que show esse lugar. Ali aquele Cabana Bay, é o, para quem está hospedado, o resort deles. Aqui é um complexo dentro do parque da Universo. Tem acesso também, você comprando, o dia que você pode comprar para cá também, depende se está hospedado ou não no hotel. E aqui, a piscina de onda, e ela é aquecida. Não é tão aquecida, mas, tipo, está confortável, eu vou entrar na água agora. Então tá. Onde estamos indo agora? Será que eu vou ter coragem? Será? Eu vou ali, gente. Eu vou naquele toboado ali, ó, do Vulcano Bay. Será que eu, será que eu vou viver isso, nesse lugar? Ai meu Deus, olha aí. Josiah! Bora lá, gente. Não convém não, mas eu vou no Rio. Vai com boia e tudo, né? Acho que eu não vou ter problemas. Olha como é grande aqui. E esse brinquedo aqui, é o que? É pro vulcão? A entrada do vulcão, é ele ou não? Esse brinquedo aí, é o que? Corregador. Olha isso aí. Não. Essa é pro vulcão. Corregador. Olha o corregador com mar. Olha que legal. Uma hora ainda é escuro e eu não sei o que eu. Aqui, ah tá, aquela entrada que sai aqui, né? Olha que legal. Areia mesmo, gente. Tem vários quiosques com sombra aqui, essas caminhinhas. Pode sentar aí de boa na lagoa. Você viu o que eu falei? Aqui tá mais legal, porque aqui tem sombra direto, ó. E é isso. Bora lá no Rio, agora. Vamos ver. Aqui é restaurante. Aqui também, ó. E a cabaninha que eu falei ali, ó. Que houve gente sentando e não precisa pagar, porque é só uma cabana normal. Ou só um dentro do parque, só um restaurante. Então, você pode sentar ali. Beleza? Olha aqui, ó. Olha como eu falei. Ó. Então, é isso que eu falei. A cabaninha é aqui, ó. Viu? Um lugar legal, você pode trazer a tua comida e sentar aqui também. Agora, bora ali no Rio. Na Caixa. E esse aí, você foi nesse brinquedo aí? Esse aí que sobe, essa boia. Esse negócio aí que sobe. Não, tem que ser gente não pode ver. Esse aí é diferente. Tem que ir, hein. Aqui é o Rio. Olha aqui, ó, galera. Olha aí, eu vou nisso, gente. Será que tem que trato? Vou, né? Tá de boia, né? Tá de boia, né? Dá pra descer por aqui, se quiser. Vamos descer por aqui. Dá, ó. Lá. Vem. E aí? Vamos lá, né? Vamos entrar. E esse aí, ó. Vai dar pra ir de dois nessa boia aí, ó. Esse foi, né? Vai muito rápido, hein? E aí, legal. Aí tem aquelas outras cabanas ali, você reserva, aí você tem que pagar, porque é privativa, né? Mas as que tem aí perto, assim, no parque, você pode sentar aí também, tipo Ana Lagoa. E aí, a entrada é aqui? É, Paola. E aí, a entrada é aqui, gente. Esse de pão, e olha aqui. Vocês já foram um monte de ver, sumiram agora, né? Estamos aqui agora, esperando aqui da Resultane, pra gente comer alguma coisa. Mas tá bem tranquilo aqui, viu? Então, tá aqui calor, desportado, é um fio bem agradável. De boa na lagueira. Eu não entrei aqui. Eu não entrei aqui. O quê? Eu não entrei aqui. O que você tá aí, mano? Será que é um... tomar um capote? Eu não entrei aqui. O meu... Vamos ver se eu consigo ficar no molde Entra, passa na minha frente só pra não te filmar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá E aí, Ezo? Tá de boa? Eu tô Espera que eu trouxe o corte Vamos lá, vai ou é isso? Não, não é? 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 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 O que é isso? O que é isso? Não, 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 não Agora eu descobri, pessoal Agora eu descobri, pessoal Ih, não filmou Eu toquei na tela Fala oi, e agora vamos dar uma volta sem que filmar Finaliza Gostou daqui? Gostei